Operário denunciei em audiência pública da CPI do Tráfico de Pessoas aqui na Câmara que foi torturado dentro do canteiro da obra da hidrelétrica de Giral em Rondônia durante greve de março do ano passado. Raimundo Braga de Souza, de 22 anos, conta com detalhes o que teria sofrido em março do ano passado. Eu não estava lá na hora desse incêndio lá. Então eu estava por Jaci, quando eu cheguei às horas das duas e meia da manhã eu vi o fogo de longe. E eu corri para o meu quarto, pegava meus pertences, minhas coisas. Eu cheguei no meu quarto, peguei minhas coisas. Aí eu disse, olha negado, eu vou bem que se no pavilhão 2, atrás dos meus colegas. Quando eu chego lá, na frente eu perguntei ao menino, que eles não tinham visto meus colegas, disseram que não. Aí eu disse, olha, mas dá uma volta lá atrás, não dá fé pra você ver ele. Eu dei uma volta lá atrás. Então quando eu cheguei lá, eu acendi um cigarro, minha carteira de cigarro, meu esquerdo, eu puxo a cena do cigarro. Foi a hora que a polícia chegou, já me espancando já, me mandando para a parede. Então aí foi que eles me pegaram, com muita luta, eles me conseguiram me pegar e me levaram para a viatura que estava próximo do meu quarto mesmo. Eles me jogaram dentro da viatura, quando eles me jogaram, entrou um do lado, outro do outro. Quando eu escuto já pira a pancada na boca do meu estômago. Ele disse, olha aí desgraçado o que tu fez. Eu disse, não, eu jamais tinha coragem de fazer uma coisa dessa aí. Então eles me levaram para dentro de um quarto lá, que é o AIB, que é o alojamento das mulheres. Eu apanhei das voltas às duas e meia da manhã até às seis e meia da manhã para me contar quem eram meus outros parceiros que tocou fogo. Então eu sem saber quem era. E eu não sei mesmo. E na cadeia eu fiquei 54 dias. Preso dormindo no chão. Fora que eu passei 15 dias num quartozinho mais ou menos, a largura dele é de um metro. Com três metros de tamanho. E eu e mais sete. Tinha eu e mais seis, sete comigo. A gente dormia em pé, quando não era só sacocava para poder dormir. Quando saiu da prisão, Raimundo decidiu voltar ao canteiro de obras de Giral. Fui direto para o escritório central. Cheguei lá e eu perguntei qual era o motivo da minha justa causa. Aí ele disse, foi olhar lá. Aí quando demorou um pouco, ele levantou. Aí olhou para mim e entrou para dentro. No meu eu voltei e me sentei fora no banco. Quando ele veio, aí, mais ou menos uns dez minutos, apareceu em cinco guardas da patrimonial, que é a guarda que tem lá dentro. Aí perguntou quem era o Raimundo. Eu disse, sou eu. Aqui, ó. Você vai assinar justa causa agora ou você não vai? Eu disse, pá, não vou não, porque eu não devo vocês não. Eu quero a pena que vocês me dê o que é meu. Que eu vou embora tranquilo. Então ele não... É, se você não vai assinar, então pronto. Ele está despachado. Me jogaram lá na portaria pior do que um cachorro. É, eu espero o apoio de todos, né? Para mim, porque eu não entendo muito bem. Porque eu queria apenas que eles pagassem o que era meu. Eu só quero o que é meu. Na porta da minha mãe nunca andou um policial. O presidente da CPI, deputado Arnaldo Jordi, acredita na veracidade dos relatos do operário Raimundo. Existe um cidadão, Raimundo, diante de tantos Raimundos que tem por aí, que foram vítimas desse aliciamento criminoso. Uma pessoa que vai da sua casa sem nunca ter pisado fora do seu estado. Sob um pagamento também ilegal, imoral e criminoso. De 500 reais. Faz todas as suas economias e chega no local sem a certeza de que vai ter um trabalho e sequer a possibilidade de voltar. Esse cidadão, em resumo, é espancado, passa 54 dias preso. E se não fosse a bondade de um amigo, de uma entidade, para fazer o seu resgate, talvez estivesse preso até hoje, acusado de ser um criminoso. Foi absolvido pelo juiz na primeira audiência de instrução. Ele foi absolvido por falta de materialidade, falta de prova. E as pessoas, alguns deputados, acham que isso não tem nada a ver, que isso não é pertinente à comissão investigar. Nós temos a responsabilidade de seguir o regimento da Câmara dos Deputados. E o regimento, é claro, tem que haver um propósito específico para a CPI. Não pode se instalar uma CPI para investigar tráfico de pessoas e essa CPI passar a investigar condições de alojamento de operários. O nosso protesto foi no sentido de que o presidente tem que se ater ao objeto específico da CPI. O diretor de energia da construtora Camargo Corrêa, responsável pela construção de geral, Luiz Carlos Martins, nega as agressões e também a existência de trabalho insalubre nas obras da usina. Para rebater questionamentos sobre supostas más condições de trabalho, Martins destacou iniciativas da construtora nas áreas de capacitação profissional e educacional dos operários. Além de mostrar à comissão fotografias do canteiro de obras, inclusive o refeitório e a área de lazer. O secretário de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia, Marcelo Nascimento Bessa, negou diante dos deputados que PMs tenham espancado o operário. A CPI, que deveria encerrar os trabalhos em agosto, foi prorrogada por mais 60 dias. Deverá funcionar até 10 de outubro.